A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um minuto com Deus. Abra o seu coração nessa hora, abra a sua mente, abra os seus olhos e os seus ouvidos espirituais para que juntos nós possamos refletir na palavra de Deus. E tenha sempre disposição, disciplina, determinação e fé para ouvir, mas também para cumprir tudo aquilo que Deus tem para falar contigo. Eu quero começar essa reflexão de hoje liberando uma palavra abençoada para o seu coração. Mas antes disso, eu queria pedir que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Essas ações, tão simples e que levam apenas alguns segundos, nos ajudam a alcançar mais pessoas e fazem com que esse canal, que se tornou um instrumento de pregação do evangelho, continue crescendo e alcançando mais vidas. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conte com as minhas orações, conte com a intercessão do nosso ministério. Amém? A primeira passagem bíblica que eu quero mencionar hoje e refletir junto com você está em Salmos 1, do verso 1 ao verso 3. Está escrito É como árvore plantada à beira das águas correntes. Meu querido irmão, minha querida irmã. Deus quer te ver prosperando. O Senhor quer que tudo que você toque dê bons frutos. Ele quer que você viva feliz, seguindo a palavra e vivendo em santidade. Assim, Ele cuidará de te livrar do pecado, de te proteger dos ataques do inimigo. Não importa como tenha sido o seu passado, importa que você tenha, nesse momento, fé no sacrifício de Jesus. Que você creia que o Deus que te guarda dia e noite quer o melhor para a sua vida. Por isso, recuse as ofertas de felicidade do mundo. Fuja das falsas promessas do diabo. O que Deus quer para você é felicidade eterna e prosperidade todos os dias. Nada irá te abalar. E tudo aquilo que você plantar dará bons frutos. Se você crê nessa palavra de Deus para a sua vida, escreva aqui nos comentários. Eu quero a felicidade que vem de Deus. Escreva isso como uma declaração de fé. Amém? O mundo ama uma propaganda de felicidade. Falam para você comprar algo, assinar algo, viver da forma X, andar da forma Y, ganhar um monte de dinheiro, comer isso ou aquilo. O mundo constrói um cenário inteiro, prometendo felicidade. Aí você segue o manual do mundo, mas chega no final, você não recebe essa felicidade prometida. Nem tampouco aquela que você imaginou. Isso porque a sua felicidade, a sua satisfação, de acordo com a palavra, está na lei do Senhor. A felicidade verdadeira que vem de Deus diz respeito à prosperidade, mas não a respeito de ganância, avareza, egoísmo. A Bíblia diz, Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Salmos 34, verso 8 No mundo, nós não encontramos afeto, refúgio verdadeiro ou paz verdadeira. Podemos até alcançar alguns momentos de alegria, de conforto, de descanso. Mas tudo isso é passageiro. A felicidade que Deus quer para você é plena e eterna. Ela atende às suas necessidades e te deixa cada dia mais perto de Cristo. Coloque as suas expectativas na lei de Deus. Pratique a palavra de Deus com fé e com alegria. Tenha satisfação em amar ao próximo, em ajudar os mais necessitados e em buscar ao Senhor todos os dias da sua vida. O Deus do amor e da felicidade tem sonhos de amor e paz para a sua vida. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua poderosa palavra, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Que nós possamos experimentar a verdadeira felicidade, andando junto contigo, aprendendo do teu Espírito Santo, nos enchendo com a tua palavra. Que não nos falte satisfação e alegria, que não nos falte paz e alegria, mas que nós possamos encontrar todas essas coisas no Senhor. Nas tuas promessas, na tua presença, que a nossa satisfação esteja naquilo que traz satisfação ao Senhor. Que o nosso prazer, que o nosso prazer esteja na tua lei, para que assim, tudo quanto fizermos, tudo aquilo que pusermos às nossas mãos, prospere, seja abençoado. Que o Senhor, que o Senhor coloque dentro de nós uma alegria, uma felicidade, uma paz e uma satisfação plenas. Que não estejam condicionadas às circunstâncias desse mundo, mas que estejam firmadas nas promessas de vida eterna que o Senhor tem para nós. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã, que pela tua graça e misericórdia foram alcançados nesse dia pela tua palavra. Que o Senhor, que o Senhor, segundo a tua vontade, possa suprir todas as necessidades deles. Que o Senhor possa trazer cura, restauração, alívio nessa dor. Que o Senhor possa remover a tristeza do coração dessa pessoa. Que o Senhor possa sarar as suas enfermidades. Abra as portas, Pai, que precisam ser abertas. E que essa casa experimente um tempo favorável. Que a partir de hoje, eles possam viver dias plenos. Dias de prosperidade, de satisfação junto contigo. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. Deus quer sim te ver feliz. Mas não essa felicidade falsa que o mundo oferece. Mas uma felicidade sólida, concreta. Que vem de Deus. E que fará de você uma pessoa melhor. Amém. Antes de sair, dê o seu like no vídeo. Se inscreva no canal. E compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.